Música Um amigo aqui da cidade mesmo, vivi enchendo o saco na época que trabalhava comigo pra eu montar um PC pra jogar um jogo que era novidade e tudo mais Gostei do jogo, no início estava, foi bem no início mesmo Música Então a gente começou a jogar e tudo, só que nem sempre ele tinha tempo pra jogar o Duo comigo Eu um dia, com curiosidade de jogar sozinho, entrei, fui pro jogo, né, comecei a jogar sozinho E deixei liberado lá pra entrar um jogador Então entrou o meu amigo Marco Esperandio, que eu nunca, foi aleatório, não conhecia ele E aí jogamos um Duozinho nesse dia, adicionei ele no WhatsApp, né, consequentemente ele conhecia outras pessoas que jogavam E aí eu decidi criar o grupo no WhatsApp Criei o grupo no WhatsApp e assim, foi só entrando a galera, entrando a galera E aí, cada dia que passava, o jogo ia ficando mais, ia tomando mais o nosso tempo, né Música 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 Falou que ia casar E eu falei, cara, vamos para esse casamento Resumindo, foi todo mundo para o Espírito Santo Eles foram, saíram de Marilândia, foram buscar a gente em Vitória, com cartaz e tudo mais E pelo fato da gente morar no Pará, eles acham que a gente escuta brega o tempo inteiro Então assim, teve toda aquela recepção zoeira de ir tocando o Banda Calypso e tudo mais Música E fomos visitando vários lugares, nos mostraram a cidade de Marilândia, que é um município bem menor do que a capital No fim, houve um casamento, né, e aí a gente acabou saindo do Pará Assim, na cidade, como é muito pequena, a gente ficou bastante conhecido Porque ninguém acreditava que nós saímos do sul do Pará para ir para o Espírito Santo Casar uma amiga e a gente conheceu o game Música Música